Literalmente apaixonado Eu não pensei em me envolver Depois das dores do passado Tive medo de sofrer Mas é demais o teu jingado Que balançou meu coração Provei a fruta do pecado Tô curtindo de montão Literalmente apaixonado Eu não pensei em me envolver Depois das dores do passado Tive medo de sofrer Mas é demais o teu jingado Que balançou meu coração Provei a fruta do pecado Tô curtindo de montão Mas que cafunela faz Sempre peço, bis, quero mais É toda dengosa Sabe dar prazer Mas que cafunela faz Sempre peço, bis, quero mais É toda cheirosa Só sei te querer E quando a gente começa É love o tempo todo Nossa paixão é demais Não consigo apagar meu fogo E quando a gente começa É love o tempo todo Nossa paixão é demais Não consigo apagar meu fogo E quando a gente começa É love o tempo todo Nossa paixão é demais Mas não consigo apagar meu fogo Mas não consigo apagar meu fogo É love o tempo todo Literalmente apaixonado Eu não pensei em me envolver Depois das dores do passado Tive medo de sofrer Mas é demais o teu jingado Que balançou meu coração Provei a fruta do pecado Tô curtindo de montão Tô chegando Mas que cafunela faz Sempre peço, bis, quero mais É toda dengosa Sabe dar prazer Mas que cafunela faz Sempre peço, bis, quero mais É toda cheirosa Só sei te querer E quando a gente começa É love o tempo todo Nossa paixão é demais Não consigo apagar meu fogo E quando a gente começa É love o tempo todo Nossa paixão é demais Não consigo apagar meu fogo E quando a gente começa É love o tempo todo Nossa paixão é demais Não consigo apagar meu fogo É love o tempo todo Nossa paixão é demais Não consigo apagar meu fogo E quando a gente começa É love o tempo todo